Olá consultores, isso é nosso meio dia e consultoria. O tema do nosso encontro de hoje é o que postar nas redes sociais. Você está começando aí o seu Instagram de consultoria, o seu Instagram profissional, o que você vai postar nele? Quero te dar algumas orientações de como chegar nessa resposta. Tudo bem Marília, Érica, de Ramos, Aninha? Salome, bela! Tudo bem com vocês, gente? Bom almoço para vocês, esse é o nosso encontro no almoço, para a gente almoçar juntos e falar de consultoria. Todo dia é dia de consultoria, então a vida do consultor é uma vida agitada, né? E a gente aproveita os melhores horários para a gente poder aprender também, tá bom? Então, hoje eu quero falar sobre o que você pode postar nas redes sociais. Eu converso com consultores, gente, todos os dias, vejo redes sociais, vocês, os meus alunos, né? Entram em contato comigo e tiram dúvidas sobre esse assunto e acaba que a gente sempre dá alguma olhada, alguma pesquisada no que está acontecendo, né? Entre os consultores. E aí, o que eu tenho percebido, gente? Por isso que eu quis trazer esse tema. Muitos consultores, eu posso dizer assim, a maioria não está fazendo a lição de casa para fazer Instagram. E quando eu falo de lição de casa, é entender como essa ferramenta funciona, como ela pode me ajudar a conseguir clientes. Ontem a gente teve uma sessão de mentoria com os alunos, com os membros da comunidade. E um dos assuntos que a gente trouxe foi esse. É você saber usar o Instagram. O Instagram é uma ferramenta poderosíssima que vai impulsionar a sua divulgação. Lembra que alguns dias atrás, aqui no nosso meio de consultoria, eu falei que uma das formas de você se destacar na sua região é você se divulgar? Então, o Instagram é uma ferramenta poderosíssima para te ajudar nesse sentido. Ele alcança lugares que você não alcança, que suas pernas não alcançam. Então, é um grande aliado, é uma excelente ferramenta para te ajudar na hora de se promover. Além disso, o Instagram, ele é uma ferramenta que você pode fazer com que o seu post chegue até as pessoas, caso você coloque um pouquinho de investimento ali nele. Então, é uma ferramenta muito boa. É a sua vitrine, né? E é através da sua vitrine que muitos clientes vão se conectar com você, vão querer te contratar. A gente consegue aqui vários clientes através do Instagram, que chegam através do direct para nós, assim como vários dos nossos alunos e os nossos seguidores também. Então, você precisa trabalhar bem no seu Instagram para que ele possa fazer esse papel aí para você, de te mostrar para o mundo, ou para a sua cidade, ou para a sua região e você ser uma pessoa que desperte interesse no dono em ter essa consultoria, ter essa solução no estabelecimento dele, tá? Onde que eu falo que os consultores estão errando, não estão fazendo a lição de casa? Primeiro, na frequência no Instagram. Como assim, Maiara? Posto um dia, fica dez dias sem aparecer. Quando o cliente começa a acompanhar, ele desiste, porque não tem nada novo seu aparecendo. Então, tem que ter frequência, tem que postar todos os dias. Maiara, mas é muito cansativo, dá muito trabalho. Se você quiser ter o resultado que o Instagram promete, você precisa ter essa frequência. E aí, você pode se organizar para isso, você pode tirar um dia para fazer seus conteúdos e agendar tudo pelo estudo de criação do Facebook, que é gratuito. Então, assim, você tem formas de se programar, de se organizar, para ter o seu post aparecendo ali todos os dias, tá? Então, o primeiro ponto é frequência. Segundo ponto, gente, é ter uma vitrine bonita. A gente só entra na loja se a vitrine não nos chamar atenção. Se a gente já conhece a loja, tudo bem, a gente não vai focar tanto na vitrine. Mas se é uma loja que eu estou conhecendo hoje, as chances de eu entrar por causa da vitrine são muito grandes. Então, tenha um feed, né? Que é onde fica suas fotinhos ali, seus conteúdos harmoniosos, com cores que combinam com você, com uma fonte bonita, né? Com fotos bonitas. E, claro, o conteúdo tem que também convencer. Não adianta ter uma foto maravilhosa e não ter nada para acrescentar para a pessoa, né? Estúdio de criação do Facebook, tá, gente? O Facebook, ele se linka com o Instagram. Você consegue linkar a sua conta do Instagram na sua página do Facebook. Você tem que ter uma página no Facebook, tá, Antônia? Então, você tem uma página no Facebook, você tem o seu Instagram. Você vai linkar o seu Instagram com essa página do Facebook. E na página do Facebook, no menu da lateral, tem o estúdio de criação. E ali você consegue agendar postagens. Então, vamos supor que você fez a postagem da semana inteira hoje. Aí você vai lá no estúdio de criação, agenda tudo, coloca o dia e o horário que você quer que a postagem entre no ar. E ela vai aparecer aí no seu Instagram automaticamente no dia e no horário que você programou, tá? Então, o estúdio de criação é no Facebook, tá? Não é no Instagram, é no Facebook. Você vai linkar a sua conta do Instagram na sua página do Facebook. E você consegue fazer esse agendamento, tá? Se vocês quiserem entender mais sobre isso, gente, no YouTube vocês vão achar vários vídeos que ensinam como fazer. Depois dá uma pesquisadinha lá que o YouTube tem tutoriais que vão te ensinar também, tá? Se você é aluno da imersão, tem conteúdo nosso ensinando você a mexer em tudo isso, tá? Mas se você não é, lá no YouTube você pode encontrar alguma coisa sobre isso, tá? Bom, isso é só pra facilitar o seu trabalho, tá, gente? Você vai ter que fazer o post, vai ter que criar a arte, pôr a foto, colocar o conteúdo. Isso é todo esse trabalho que você vai ter. Eu estou falando se você quiser ter o resultado que o Instagram promete. Se você quiser que venham clientes através do Instagram pra você, tá? Então, é importante que você entenda como essa ferramenta funciona. É igual se você quer ser consultor. Você tem que entender da consultoria pra saber como essa ferramenta funciona, né? Esse mercado funciona, esse método funciona, essa forma de atuação funciona pra você poder atuar. Quer que o Instagram te dê resultado, quer que o Instagram mostre você pros seus clientes, você tem que trabalhar bem ele, tá? Então, primeiro, tenha frequência. Segundo, tenha... Se organize pra isso, né? Pra ter essa frequência. E o segundo ponto é você ter uma vitrine bonita, tá? Então, tenha uma casa arrumada, uma casa bonita. Uma boa descrição do seu trabalho na bio, tá? E o seu contato. É importante, não precisa estar escrito, mas tem no Instagram, onde você coloca o seu contato pra pessoa poder te chamar. As fotos têm que ser bonitas e linkadas com a informação que você quer passar, tá? Qual que é o conteúdo que você vai postar, né? Porque primeiro, além de ter frequência e ter imagens bonitas, você tem que pensar no que você vai comunicar com o seu cliente. Onde que eu percebo que também os consultores estão errando? Nesses dois pontos, muita gente já tá errando. Mas esse terceiro ponto é ainda mais gritante esse erro. Por quê? Porque você pode perder todo esse trabalho de fazer todos esses posts, agendar tudo isso, deixar um vídeo bonito, se você não souber com quem você está falando. Aí a comunicação não vai trazer a conexão que a gente precisa com o cliente. Por exemplo, eu tenho acompanhado alguns perfis de consultores, que eu olho pelas redes sociais, né? De seguidores, de alunos. Principalmente quando vocês fazem alguma pergunta nesse sentido, até pra que eu possa dar exemplos reais. E o que eu percebo? O consultor, ele tá confundindo com quem ele tá falando. Aquele conteúdo que ele posta, não é um conteúdo que um dono de restaurante, um nacional de padaria gostaria de ler. Ou se interessaria. Por exemplo, eu já vi consultores postando no Instagram profissional deles, que é pra trazer clientes pra eles, postando assim. O que não pode faltar num pop? Primeiro, o dono não sabe o que é pop. Pra ele, pop é ritmo musical. A Madonna é uma cantora pop. Pop pra ele é isso. Se ele não conhece termos técnicos que a grande maioria não conhece, pop pra ele não passa de um ritmo musical. Então, o que não pode faltar no pop? Ele não faz a mínima ideia do que não pode faltar no pop. E aí, esse conteúdo não chama atenção de quem precisa. Tomem cuidado com quem vocês estão se comunicando. Porque se você tá se comunicando com o dono, ele logo vai se conectar e vai entender que a mensagem é pra ele. Mas se você tá falando o que não pode faltar no pop, quem que vai prestar atenção nesse conteúdo? Um profissional da área de alimentos, um outro consultor. Agora, o dono não. Porque isso não é uma dor dele. Ele não tá preocupado com o que não pode faltar no pop, até porque ele nem sabe o que é isso. Outros colocam assim, manual de boas práticas. O que é o manual de boas práticas? O dono não sabe o que é manual. Ele não sabe nem o que ele precisa desse documento. Então, esses termos técnicos, elimina do seu Instagram. A não ser que você estivesse explicando algo e você cita. O documento que vai te proporcionar isso é o pop. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quais são os principais benefícios do pop? Gente, o pop, ele ajuda na padronização das operações, que é o principal foco dele. Mas quando a gente padroniza processos, a gente reduz falhas. A gente reduz contaminação dos alimentos. A gente reduz retrabalho. Com isso, a gente reduz perda de tempo, a gente reduz desperdício, a gente reduz prejuízos. A gente aumenta a produtividade da equipe. A gente aumenta a lucratividade do local, só implantando os pops. Então, se eu uso esses termos com ele, como aumentar a lucratividade no seu estabelecimento? Como evitar falhas na sua cozinha? Como ter uma equipe mais produtiva? Isso já faz o dono prestar atenção. Eu quero ter uma equipe mais produtiva. Eu quero reduzir falhas no meu restaurante. Você entende? Eu estou usando uma linguagem que ele entende e é algo que é uma necessidade pra ele, tá? Então, eu falo pra consultora, eu falo pro empresário. Antônia, qual que é o seu foco no Instagram? Você quer falar, você quer conseguir clientes de consultoria? Ou seja, você quer que os donos de estabelecimento te sigam e busquem o seu trabalho? Ou você quer que um outro consultor pare pra ler o que você tá postando? Porque um outro consultor, ele pode dar uma curtida no que você postou. Mas ele não pode contratar. Então, assim, qual que é o seu foco? Você quer ensinar consultores ou você quer fechar contratos com clientes de donos de estabelecimento? Se o seu foco é fechar contratos com donos de estabelecimento, você vai postar o que eu tô falando. Agora, se você quer falar com consultores, você também pode. Mas tem que ter essa ciência que você não vai atrair donos de estabelecimentos. Ou você fala com um, ou você fala com o outro. Tá? Essa é o mais importante a gente entender. Por quê? Porque quando eu falo de assuntos que só eu entendo, que eu sou a pessoa que sabe, o meu cliente, ele não tem a obrigação de saber. Então, ele não vai se interessar pelo que eu tô postando. O que a gente pode postar, Maiara? Dicas como, por exemplo, que eu coloquei, tornar a sua equipe mais produtiva. Nananana, nananana, ó, através do meu trabalho, eu implanto isso, nananana. Você vai usar o gancho do problema do seu cliente para, ou de uma situação que ele passa no estabelecimento dele, para levar para o seu serviço, para a solução que você oferece. Você pode trazer informações sobre o mercado. Então, por exemplo, teve um crescimento no mercado, os clientes estão buscando mais isso ou aquilo. Estude tendências, estude previsões de mercado, estude as mudanças que o mercado sofre. Você pode trazer esse tipo de informação. Tem alguma legislação nova na sua região? Você pode trazer essa informação para o seu cliente também. O seu Instagram, ter esse foco informativo. Você pode trazer datas comemorativas que estão ligadas aos nichos que você atende. Então, por exemplo, o dia do hambúrguer. Se você atende hamburguerias, é legal você fazer um post desse dia, falar como é bacana, as hamburguerias estão crescendo, que legal, nananana. Você trazer um contexto em relação a essas datas comemorativas. Você pode também falar sobre os seus serviços. Então, como os seus serviços resolvem o problema. Mas não assim falando, o que é a ficha técnica? Mas assim, por exemplo, a ficha técnica ajuda na redução de desperdício, ajuda na precificação do prato. Você pode dizer assim, como precificar seu prato? Ou como saber se o preço do seu prato está certo? Ou como saber se o seu cardápio está te dando lucro ou prejuízo? E aí você pode trazer o contexto do seu serviço, que é a ficha técnica. Através da ficha técnica, você pode calcular isso e isso. Você entende quanto de matéria-prima vai, você padroniza a receita, nananana. E você pode me contratar para fazer a ficha técnica para você. E você tem esse resultado. Sabe, então você trazer os seus serviços, mas não vendendo escancaradamente. Contrate a ficha técnica, eu fecho esse serviço, eu faço isso, me contrate. Nada disso, mas sim despertando no cliente em ter o resultado que esse serviço entrega. Entende? E problemas, você pode focar num problema gritante que o seu cliente tem. Pare de ter prejuízo na sua cozinha. Diminua a rotatividade, chega de rotatividade no seu estabelecimento de funcionários. Então assim, traga de uma forma escancarada o problema como se fosse uma manchete, e aí você traz a solução ou no seu carrossel ou na sua legenda. Mas o seu Instagram tem que, o dono tem que passar pelo seu Instagram e ele tem que parar para ler. Tem que chamar a atenção, essas chamadas tem que ser, tem que incomodar ele, tem que fazer com que ele pare para ler. Sabe, então o Instagram, além de precisar ter frequência, precisar ter uma boa identidade visual, bem definida, é importante que o conteúdo convença também. Não adianta você postar todo dia um conteúdo que ninguém se interessa, tá? Mas você precisa estudar o seu público, estudar o seu mercado para saber o que você vai postar, como você vai se comunicar, quais são as dores, quais são as palavras que o seu cliente usa para você trazer essa conexão no seu post, tá? Importante também que você apareça mais nos seus stories, que você coloque caixinha de pergunta, tá? Porque na caixinha de pergunta, o seu cliente pode colocar uma dúvida que pode virar um conteúdo no outro dia. Ele pode colocar assim, eu tenho um funcionário que não faz, ananã, como que eu resolvo? Aí você pode colocar, como resolver problemas com funcionários, ananã, ananã. E aí se um cliente já te deu essa dica de que ele tem esse problema, a chance de outros clientes ter esse problema também é muito grande. Então você acaba usando as perguntas e as dúvidas dos seus seguidores para gerar conteúdo para você. Vira um conteúdo do seu perfil aí, do seu feed, tá? Então usa as caixinhas de pergunta, usa os recursos do Instagram, apareça nos seus stories, porque se você, de novo, quer usufruir de todos os benefícios de um Instagram, você precisa seguir a regra do jogo, você precisa jogar o jogo do Instagram certinho, que é ter frequência, ter um bom perfil, ter uma boa descrição do que você faz na sua bio, ter uma frequência também diária nos stories, e o seu conteúdo tem que ser um conteúdo que gere essa conexão, né? Então estude, se você, por exemplo, se você atende hamburguerias, como eu citei anteriormente, estude tudo sobre hamburguerias. O que o dono de hamburgueria precisa, quais são suas dúvidas, seus desafios. Então assim, tenda ao máximo de hamburguerias, para que você possa falar a linguagem do dono e se conectar de uma forma mais eficiente com eles, tá? Então o seu Instagram tem que se comunicar com quem você quer atrair. Se você quer atrair donos de restaurante, lanchonete, padarias, você precisa usar uma linguagem que se conecte com eles, tá? Evite termos técnicos, evite o linguajar das boas práticas logo de cara, porque é um linguajar que muitas vezes eles não conhecem, mas na sua explicação você traz o contexto do que é o quê, tá? Então por exemplo, não precisa falar manual de boas práticas, não precisa falar pop. Eu posso falar o benefício do serviço e depois eu explico o que vai te trazer esse resultado, é o pop. O que vai te trazer esse resultado é o manual de boas práticas. Você conhece o manual, sabe o que é? Aí na sua explicação faz sentido você colocar o nome técnico do serviço. Agora no seu feed isso pode não chamar atenção, pode se conectar com outro profissional da área de alimentos, mas não com o dono de estabelecimento que é quem você quer que te contrate, tá bom? Espero ter ajudado você a entender melhor o seu Instagram e poder utilizar ele a seu favor. Amanhã nós vamos falar um pouquinho do que eu faria, eu, Mayara, faria, se eu estivesse começando na consultoria hoje, se eu estivesse começando esse ano como consultora. No que eu focaria, no que eu estudaria, eu vou dar algumas estratégias para vocês aqui se eu estivesse começando hoje, tá? Então esteja comigo amanhã no nosso meio de consultoria para você descobrir quais dicas e estratégias que eu vou trazer para você, tá bom? Se você está começando o seu Instagram e quiser rever essa aula, eu vou deixar aqui no IGTV, tá? Então depois você assiste de novo para você poder montar um Instagram que de fato vai te conectar com os seus futuros clientes, tá bom? Use o Instagram a seu favor para fechar mais contratos de consultoria. Um bom vídeo.